O cantor Luan Santana vai fazer um show para 200 ouvintes da Rádio Massa FM Valeu Massa FM! E não tem ingresso à venda Doe um agasalho na Massa FM para participar do sorteio É o show do agasalho Massa FM com Luan Santana E aí galera da Massa FM e eu, Luan Santana Também quero que você participe da campanha do agasalho, hein? Quem sabe a gente pode se ver em breve Beijão! É nóis! Quem gostou, levanta a mão e faz barulho aí! Massa FM Tchau!